Fala aí pessoal, aqui é o Venextreme trazendo mais um épico vídeo da nossa épica série Minecraft Divino Galera, essa espada aqui dropou daquela cerejinha, ai meu Deus, ai meu Deus Que eu tava enfrentando no meu episódio de ontem, aqui de Minecraft Divino e caiu essa... Pera aí, eu tô assustado mano, eu tô assustado, eu comecei a gravar aqui porque eu vi essa casinha de chocolate E eu quero entrar muito nela, olha só, esse espadão mano, ele vem daquela cerejazinha, lembra aquela cerejazinha Com três raminhos de cereja na cabeça, dropou essa espadona galera, que eu, cara eu nem vi o poder dela Mas eu equipei ela porque ela é B10, essa espada é muito linda, muito mais bonita do que essa outra espada que nós temos aqui Que nos serviu muito até agora, nos serviu muito, não tô desvalorizando não, essa nossa arma também é muito fera E essa nossa roupa de crocodilo é, cara, é a roupa excepcional pra essa dimensão aqui Porque ela é anti-explosão Galera, eu quero pedir a vocês aquele like grandão que vocês conseguem dar na nossa série Minecraft Divino Se vocês estão se divertindo junto comigo todo dia, chega da escola, faz aquele lanchinho caprichado Um nescauzinho, pãozinho com mortadela de meio metro e vem pra aqui comer, fazendo lanchinho, vendo o tio Venom Deixa aquele like que é muito importante Se você estiver descalço também, dá o seu like aqui agora Tá descalço né? Sabia mano, sabia que tava descalço Eu sou adivinho demais Bom, vamos entrar aqui nessa casinha Opa, eu pensei que era outro Ah não, não, não Não é outra cereja Pensei que fosse outra cereja daquela, galera Pra gente ir Ah, eu nem vi Ah, peraí, peraí, peraí Deixa eu comer aqui Deixa eu comer aqui rapidamente, rápido, beleza Deixa eu ver o dano da espada, galera Essa aqui tem 22 de dano Essa aqui tem 17 Beleza, ganhamos Quem tá me atirando Ah, aquele bichinho lá em cima, galera Ah, tu atira em mim, né Tu atira em mim, né Ele tá muito longe, galera Matei Matei Um dos meus objetivos era matar aquele cara, mano Eu vou ali ver se ele dropou alguma coisa Olha a cerejinha ali em cima Não é aquela cereja ainda que dropa sua espada É aquela cerejinha grande Tá aqui, ó Dropou Dropou uma coisa que eu não tinha Hahaha Eu acho que eu não tinha, né Porque esses bichos dropam tantas coisas Que eu tô até jogando Eu tô até jogando os coins fora, galera Esses coinzinhos que tem por aqui Eu tô jogando até fora Beleza Vamos entrar aqui nessa casinha de biscoito, mano Que eu quero ver o que tem aqui dentro Será que tem um mago? Opa, dois spawn Dois spawn Mas não sai biscoito Ai, saiu o biscoito Saiu o biscoitinho Meu Deus Ai, ele dropa biscoito, galera Ele dropa cookie pra gente Meu Deus, fiquei com fome Eu acabei de comer Deixa vir o outro Deixa vir o outro Deixa vir o outro Que eu vou dar soco na cara dele Hahaha Não vai sair, não? Gengibre Gengi... Biscoito de gengibre, galera Pão de gengibre Pão de gengibre 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 Breed Ginger Breed Certo, certo Ah, eu sei que ia vir alguma coisa interessante Tá vindo esses biscoitos, velho Ah, Ginger Breed É o bloco que ele dropa Sou uma besta Ginger Breed Main Spawner Ok São os homens do gengibre Que tão ali Bom Vamos voltar Ali pro Pro nosso mundo Pro nosso portal, galera Deixa eu ver se tem outra Se tem outro Vem cá, pirulitinho Vem cá, então Vem cá, então Então vem, então Então vem, então Então vem, então Vem, então Que eu vou aproveitar e morrer Já nasço na minha casa Hahaha Obrigado por me ajudarem Vocês foram muito gentis Hahaha Bom, vou guardar aqui Tudo que eu peguei, galera Eu tô com falta de baú, mano Eu vou jogar nesse baú aqui Que esse baú aqui Eu não tô botando nada nele A não ser as balas Mentira Eu vou colocar isso aqui Cadê? Vem pra cá Cadê? Vem pra aqui Cadê o outro? Cadê o outro? Tinha outro Tinha um roxinho Tinha um roxinho Ah, tá aqui, ó Beleza Vamos colocar essas coisas aqui, ó Pra ficar tudo junto Os abysos Os gemas Deixa eu ver É gemas? É gemas Vamos deixar as gemas Todas juntas De todas as dimensões Que nós já percorremos por aí, galera Deixa eu colocar o palhacinho pra cá Porque nós já pegamos mais algumas também Região do palhaço Onde eu tô botando as... Isso aqui Aqui Eu tenho que criar um baú, galera Só pra essas insigniazinhas Só pra essas bandeirinhas Que a gente tá pegando Nossa, eu tenho muita moeda, mano Eu tenho muita moeda Deixa eu guardar as moedas tudo pra lá Olha Será que faz essa balinha aqui Faz alguma coisa? Eu vou comer ela, galera Eu vou comer Faz nada Porém eu vim pra cá Eu tenho alguma gemas dessa? Não Tá, esses blocos bonitos, galera Eu vou deixar tudo aqui Que eu vou... Beleza Eu vou botar na minha casa Espirulito também Cara, eu não sei o que é esse pirulito Eu não vou ficar andando com essa espada aqui também, não Tô andando com muito material Que não é preciso Já vou guardar aquela outra espada Já vou ficar com essa aqui A arminha Isso aqui Candy corn Cara, o que que é isso? O que que é isso? Deixa eu botar o pirulitinho aqui na minha mão Será que dá pra me chupar o pirulito? É um pirulitinho mesmo, galera Não dá pra me chupar o pirulito Eu tô tentando Botar no chão não dá Não O cone também não Bom, isso aqui deve dar pra fazer Alguma coisa interessante Eu vou dar uma pesquisada E vou ver o que que a gente consegue fazer com isso Vamos botar isso aqui pra cá Isso aqui também Vamos botar pra aqui Esse bloco sai daqui Beleza Nós vamos hoje em alguma outra região Galera Vamos no mistério? Eu acho que a gente hoje pode ir na região mistério Porém O nosso portal que nós fizemos ali Deixa eu botar o cone aqui pra aqui também Que o cone é diferente O cone é diferente Isso aqui vem pra cá Beleza Eu vou continuar com essa roupa de explosivo aqui Que eu acho que é a melhor roupa Que nós temos, galera Pra usar no momento Vamos na região mistério E eu acho que nosso portal Vamos dormir, galera Vamos dormir pra acabar a chuva também Nosso portal tá acabando Eu acho que a gente só tem mais dois portais E é isso, galera Eu só espero que esteja de noite Beleza Tá de noite Tá de noite Tranquilo como estilo Espero que passe a chuva também Chuva Traz o meu benzinho Beleza Tem muitos mobs aqui, galera Eu quero ver como que essa região Misteriosa é Bom, na real Eu tenho aqui um portal Só temos um portal Só temos um portal Eita Deixa eu botar com um hit Dois Só temos um portal Pra usar, galera Temos que depois Craftar mais blueprint E arranjar algum lugar Pra gente colocar, galera Colocar um aqui atrás Será que fica bonito? Deixa aí nos comentários Vou nem pegar essas coisas Deixa aí nos comentários Vamos ver se vocês acham bonito Ali atrás Ou aqui pra cima Tipo, a gente dá uma alisada Quantos trocadores Quantos trocadores Meu Deus Meu Deus Cara chato Ah, tua tira Tua tira? Sério que tua tira? Sério que vocês Ali, galera Aquele ali dá Olha só Olha ali meu A minha Meu hunter Tá 20 É o último As duas espadinhas cruzadas Esse aqui dá muito XP, galera Esse carinha aqui dá muito XP Ele só aparece de noite Ele tá aqui ainda Só porque eu dormi Aí ele ficou aqui Deixa eu matar ele Com essa minha arminha aqui Dos palhacinhos Matei Tô quase pegando level 21 Esse aqui não alcança Vamos ver o que os caras trocam Beleza Uma busy helm Eu não quero isso Não quero Ele tá trocando Moedas, mano Eu não quero moedas Tu, troca o que? Moeda também, mano Eu não vou dar nenhuma helm Pra vocês em troca de moeda Tu também é moeda? Ele também é moeda Deixa eu clicar aqui Pra ver É Eles só tão dando moedas, galera E eu não vou trocar moedas Nem quero essa moeda Eu tô deixando moeda pra trás Vou trocar moedas Com vocês pra quê, mano? Não faz sentido Não faz sentido Aqui, ó Beleza Upamos Level 21, galera Level 21 como? Tipo Afeganistão Nossa, essa espada Não tá dando dano no cara, galera Me ferrei Me ferrei Me ferrei Essa espada Não tá dando dano no cara, galera Picareta Picaretada Te dá dano? Picareta dá dano Meu Deus Essa espada é boa Mas é ruim Eu vou ter que ir em casa E buscar outra espada, galera Eu vou ter que ir em casa E buscar outra espada Vai que os mobs Tudo dali Não dão dano com essa espada Não tomam dano Que nem aquele bichinho ali Não tomou dano Aquele bichinho Não tomou dano na minha espada Vamos colocar Aqui Exatamente Assim a gente fica Blindão Deixa eu botar essa espada Aqui pra frente Exato Vou com a arminha na mão Vou com a arminha empunhada Porque eu sou maluco Vamos fechar aqui Já vamos partir pro Pro bruto, galera Já vamos partir pro bruto Caraca Mistério, galera Mistério Ih Eu acho, galera Eu acho Vou até ficar aqui na Ai, caraca Vou até ficar aqui na frente dele Eu acho, galera Que essa região de mistério aqui É a região tóxica Ou não Eu espero que não seja a região tóxica Porque se for Vai dar muito ruim pra gente, galera E eu não quero que dê ruim Olha o tamanho da minha espada, cara Se apaixona aí na minha espada Se apaixona aí na minha espada Ninguém tem uma espada tão bonita como essa Essa espada é muito linda, velho Esse jogo tem itens fora do normal, cara Fora do normal Ok Tá, esse aqui parece muito Olha, já tem ali uns trocadores E eu fui burro Eu fui burro, galera Eu fui burro Não trouxe nenhum bloco pra gente andar por aqui Opa, tem lá uns bichos ali, ó Tem lá uns bichos E quando a gente chega numa dimensão nova Qual é a primeira coisa que a gente faz? Marcar o portal Deixa eu marcar já aqui Um portalzinho Portal Vamos marcar um verde dessa vez A gente sempre tá marcando rosa É com o picareto que eu pego isso aqui Eu espero que ele não seja oco Eu espero que ele seja blindado Fechadão Assim eu posso pegar muito material Deixa eu ver Ele não é oco Ele não é oco Porque a gente precisa de blocos, galera A gente precisa de blocos Ai, caraca Pensei que tava fazendo besteira Eu vou cavar pra longe De onde eu botei pra nascer Mas aqui perto da gente Olha ali uma árvore Olha ali Um cogumelo, mano Meu Deus Aquele cogumelo ali deve ser do mal Vamos pegar aqui uns 30 Que aí a gente já fica como? Blindão Blindado É que eu tô muito curioso Ali, vamos nesse cogumelo aqui A gente já vai nesse cogumelo E já vamos ali Cara, já vamos ali pra baixo, galera Já vamos ali pra baixo Que a gente vai descendo Depois a gente sobe Pra onde tá esses trocadores Fechou? Fechou Beleza Beleza Será que isso aqui eu pego? Pego Ah, é mais duro Nossa, nossa Nossa, me envenenou Nossa, me envenenou Nossa, dropou tantas coisas Olha, tá vindo outro Tá vindo outro, galera Meu Deus Que região bonitinha E mesmo assim, tipo Difícil, cara Difícil pra caramba Hey, wake up Tô gravando e o nego fica Hey, wake up Hey, 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 wake up Wake up é meu nariz, rapaz Olha um porquinho Olha um porquinho, galera É uma vaca Cara, eu quero ver o que é aquilo Eu quero ver o que é aquilo Bom, primeiro eu vou matar Aquele bichinho que tá voando Beleza Eu quero ver se tu é forte, mano 60 Matei Beleza Eu acho que agora eu tô tranquilo Agora eu tô tranquilo, galera Olha quantas coisas eles dropam, mano O que é que tu troca? Lunarver Por uma Ah, eu tenho Lunarver lá em casa Caraca, tá vindo um bicho aqui, mano Olha o bicho vindo Beleza Eles não tomam dano por essa espada Mas tomam por essa Esse bicho aqui aparece na região normal, galera Beleza Beleza Eu tenho Lunarver lá em casa Olha o salto Olha o salto Olha o salto O que é que tem aí? Lunarver Me dá a armadura completa Galera Galera Eu vou voltar ali em casa Eu vou voltar ali em casa Que eu vou pegar essa armadura aqui blindona Caraca Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Tudo acertando, mano Ah, você quer saber de uma coisa? Vamos cair pro pau, rapá Lunarver, galera Lunarver Esse bloquinho aqui vai ser muito bom pra gente fazer Cara Ah, é só quando eu estiver no solo Entendi, entendi Só quando eu estiver no solo A gente precisa fazer algum caminho mais fácil pra gente, galera Caraca Caraca, Venom Caraca Sai daqui, seus debônios Saindo daqui Olha aí uma vaca, velho Ai, me dá, me dá, me dá Deixa eu morrer Não tem problema não Que eu chego mais depressa em casa Não tem problema nenhum Vou até me matar aqui, ó Beleza Beleza Que eu quero pegar o Lunarver Eu tenho, acho que umas 8 Lunarver Que eu troquei com o Mercador Ou não Eu tô confundindo Lunarver Tem 17, mano Tem 17 Lunarver Vou pegar aquela armadura Vou pegar aquela armadura blindona pra gente, galera Caraca Região misteriosa Com armadura misteriosa, cara Eu quero muito vestir aquela armadura misteriosa Ela deve ser própria pra essa região aqui Ela deve ser própria pra essa região Deixa eu matar já essa vaquinha que tá aqui atentando Vaca cogumelo Todo bicho que me bate Eu fico Todo bicho que me bate, galera Eu fico tomando dano de envenenamento Não é possível, mano Não é possível Eu acho que aquela armadura Vai tirar esse dano de envenenamento Que eu tô tomando toda hora, cara Assim eu espero Por favor, armadura Tire meu dono de envenenamento Por favor Cadê o trocador? O trocador ele tava Deixa eu descer assim Eu vou fazer o mesmo percurso que eu fiz Tá ali, galera Ele tá ali Eu espero que ninguém venha tentando Espero que ninguém venha me atentar Já tem aqui um sucuri Já tem ali um sucuri, velho Mas vai morrer Eu quero matar ele daqui Porque eu tô com medo de tomar o dano Tão ligado, né? Por que que eu tô com medo? Pronto Cara, me deixe negociar Eu sou um negociante inato Por favor Ninguém vem aqui em mim, não Caraca, esse cara é chato Tu é chato, mano Tu é mais chato que ele, mano Tá vindo o bichinho, galera Tá vindo o bichinho, galera Deixa eu matar isso Essa arminha do palhacinho é a melhor arma do mundo Meu Deus Ah, vou te deixar pra ir Cara, não suma Não suma Eu tenho Lunar vir pra trocar contigo Beleza, bota Calça Peitoral Beleza, galera Deixa eu pegar minha Lunar de volta Ele tem mais alguma coisa? Não Seguinte Vamos tirar nossa armadura E vamos botar a armadura daqui Dessa região, galera Ah, não consigo botar não Ah A gente tem Level requerido 5 De Run Nation O que que é Run Nation? Deixa eu ver Run Nation Inventório Run Nation Level 1? Nós estamos em level 1 de Run Nation Como? Como que eu faço? Galera, vocês sabem como que a gente faz pra upar esse Run Nation? Run Nation Caraca, vou ter que voltar pra minha armadura Vou ter que voltar pra minha armadura, cara Eu quero desprezar ela Nunca despreze uma armadura que vocês têm Ela pode ser muito boa pra vocês Galera No próximo vídeo nós vamos continuar Investigando Essa dimensão aqui Que ela é bem complicadinha E parece ter muitos mobs Diferentes Pra gente ver por aí, galera A gente já tá com 19 Quase 19 minutos de vídeo 18 54 Eu marco tudo, cara Eu sei quantos minutos tem Deixa aquele like E no próximo vídeo Nós vamos explorar 100% Essa dimensão aqui, galera Já conseguimos a armadura Porém não conseguimos upar Se vocês souberem como a gente upa o Run Nation Deixem nos comentários Um grande abraço a todos vocês Deixem um like Fiquem bem Ha 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 ha